O Grêmio sabe que pode contar com o Bruno Cortes, mas ali atrás o Grêmio entendeu que o Bruno Cortes não era o suficiente. São as duas situações. Isso tá claro. Tanto o seguinte, Bajé, o Grêmio muda um jeito de jogar. O Grêmio traz, o Léo Gomes é bom lateral, eu até não sou tão fã, o presidente Romildo na época disse que o Léo Gomes tava sendo cotado pra seleção brasileira. Não, mesmo, não acho isso. Mas o Kai Henrique é bem melhor que ele, é mais cruzador. E traz, o Kai Henrique, o Vitor Ferraz é mais cruzador. E traz um Kai Henrique, que também é cruzador, e contrata um camisa nova que sabe fazer gol de cabeça. E agora com o Cortes tu perde esse cruzamento. Vamos colocar o Fabiano Maldasso, sistema home office, na nossa conversa. Boa tarde, Maldasso. Não, eu tava chamando desesperadamente há horas aqui, eu acho que tava fechado o meu áudio. É que eu não consegui entender o meu alcance, o meu alcance é menor do que o de vocês. Vocês estão tratando com normalidade isso. Eu quero entender. Primeiro o JB dá a informação de que o Atlético de Madrid só poderia chamar o jogador de volta se tivesse alguém com o interesse de comprá-lo. Aí depois a informação é que o Atlético de Madrid quer levá-lo de volta simplesmente pra utilizá-lo. O Grêmio paga 500 mil euros pelo empréstimo de um jogador que utiliza em dois jogos. Gente, nós estamos diante de um mico histórico. Mas qual era a proteção do Grêmio nesse contrato? O jogador pode ser levado embora sob qualquer circunstância, a qualquer momento. Mas que contrato é esse, cara? O JB tem alguma informação? Não, eu tô vendo aqui, confirmando, que o Atlético pediu... Assim, o fato é, o Atlético pediu. O Atlético quer, o Atlético tá querendo levar o jogador. A proteção do contrato do Grêmio é a seguinte, o Atlético tem que ter uma proposta pra isso. Só que o Grêmio, eu não quero usar a expressão, ele perde força quando ele não paga o jogador. E talvez o próprio Grêmio, como diz o César... Não paga o jogador, quer dizer, não pagou o empréstimo. Não pagou o empréstimo, renegociou lá pra frente. E talvez seja interessante pro Grêmio... Olha só, seja interessante pro Grêmio financeiramente, como tá dizendo o César. Embora eu também concorde com o Baldassi, que a gente vai lembrar assim... Pô, lembra do Kai Henrique, aquele cara que chegou aqui, não jogou, se esperava um montão, era jogador de seleção brasileira de base, não deu certo. Só que tem uma pandemia, tem um negócio que acontece de 100 em 100 anos. E aí, pode ser interessante pro Grêmio aliviar a folha em 400 mil e não pagar 3 milhões de reais nesse momento. Mas eu concordo com a ponderação do Baldassi, evidente. Se o Grêmio tivesse pago lá, antecipadamente, 500 mil euros, seria diferente a negociação, ó, eu vou levar o jogador, mas pode, vai devolver os 500 mil euros, imagino eu. Só que mudou tudo, a realidade mudou. O Grêmio primeiro não pagou, como vocês estão relatando aí, e isso enfraquece o Grêmio em qualquer tipo de negociação. Qualquer pedido hoje, o Grêmio diz, olha, vai, porque eu não vou... Mas, Meneghetti, não vai ter os 500 mil euros. A palavra do presidente Romildo Boussata, é preciso oficializar o pedido. Ou seja... Ele não negou que teve, né? O Baldassi, tu quer criar uma crise no Grêmio, o Grêmio tá se reestruturando, há exemplo internacional, tentando vencer esse turbilhão chamado Covid-19, tu vem aqui pra criar uma crise. A tua tentativa é esta. Não, cês tão... Cês tão de brincadeira comigo, cara. Cês tão de brincadeira se acontece um negócio desse no Inter, é decretado estado de calamidade pública de novo, em Porto Alegre. Cês tão de brincadeira, o Grêmio contratou um jogador pra jogar dois jogos e ser chamado de volta na hora que o clube dele quisesse, cara? Isso é um mico. Mas é um King Kong, não é um mico, cara. Bagé. Bom, vamos lá. É que, Baldassi, deixa eu... Algumas vezes eu já te disse em algumas situações. Embora a tua cabeça seja grande, tu tenha problema de memória. Por exemplo, a gente até pode entrar pra esse lado. Eu não vou entrar pra esse lado porque eu quero tratar de uma outra maneira. O Caio Henrique, no ano passado, ele foi um dos melhores, se não o melhor lateral esquerdo no futebol brasileiro. E ele despertou o interesse de todo mundo, inclusive do internacional. Aí o Grêmio vai lá e contrata o Caio Henrique e veio um monte de penduricados. Ó, a gente vai emprestar pra vocês, mas é o seguinte. Se chegar a proposta, ele só fica se vocês cobrirem. Mas eu vou resumir mais ou menos o recado que eu quero te dar pra que tu lembre. O Nathanael ganha 20 mil reais a menos que o Caio Henrique. E ele fez um contrato com o Internacional de três anos. Eu prefiro apostar, e eu tô falando aqui, independentemente de ser torcedor gramista, porque eu não entro nessas discussões de creche. Eu só tô entrando num ponto. Se foi mico contratar o Caio Henrique, que foi o melhor lateral esquerdo no ano passado, valorizado, que é do Atlético de Madrid, e que ganha 20 mil a mais do que o Nathanael, e a condição era só até dezembro, pô, imagina o que fica então pra trazer o Nathanael ganhando quase o que ele ganha por três anos. Antes, Baldasso, de tu falar aí, eu só quero te dizer que o Bagé tá com uma camisa de um pugilista. Quem é o pugilista aí que tá na tua camisa? Mike Tyson. O Mike Tyson. Dando que ele vai morder a tua orelha, tá, Bagé? Esse aí gosta de morder a orelha. Vai, Baldasso! Deixa eu... Deixa eu só dizer o seguinte. O Bagé caracteriza como discussão de creche qualquer discussão que ele não tenha uma argumentação consistente pra rebater. E ele grenaliza... Isso sim é creche. O Bagé grenalizou uma situação. Eu tô dando minha opinião em cima da informação que abre o programa. Eu não estou grenalizando. O Nathanael ganha o que ganha e no Internacional joga ou não joga, mas ele está pertencendo ao Internacional enquanto tem um contrato vigente. O Grêmio contrata um jogador, causa um alarde pela promessa que é no futebol brasileiro, não utiliza o jogador, faz um contrato em que ele tem que devolver o jogador sob qualquer circunstância. Se o Atlético de Madrid achar que o presidente acordar de manhã e achar que é hoje, eu queria ver o Caio Henrique aqui treinando, ele chama de volta. Gente, não é grenalização, não é nada disso. Nós estamos diante de um contrato mal feito e um contrato que eu diria é vergonhoso. Mas um contrato que nós, nesse momento, não conseguimos mostrar. Não, mas é que tem várias coisas. Mas não é essa a discussão. Se conseguisse pagar o Caio Henrique, o Grêmio teria pago o Caio Henrique. Pra ter o Caio Henrique, o Eduardo Vargas, quando veio pro Grêmio, era um negócio muito parecido. Ele pertencia ao Nápoles e aí se diz assim, ah, o Grêmio ganhou a parada do São Paulo. Não, é que o São Paulo não concordou em fazer o contrato naqueles moldes. Também se o Nápoles solicitasse a ida do Eduardo Vargas, isso já aconteceu em vários momentos e não só no Grêmio. É que se você tem dinheiro pra pagar o Caio Henrique com a qualidade dele, se não, o cara vai lá e contratou a parada. Só tem uma premissa do Baldassio. O Jorge Wagner foi um bom lateral. Baldassio. Um dos melhores da história do Inter. O contrato era igual. Mas é que tem uma premissa... O contrato do Jorge Wagner é igual. Valeu a pena ou não valeu? Não, mas é que tem uma premissa. Tem uma premissa que eu acho que a gente não sabe. O contrato do Jorge Wagner previa que se houvesse uma proposta de um clube, ele sairia. Não é o caso do contrato. Se fosse por uma proposta, embora, tudo bem. Mas o Caio Henrique não tá indo embora do Grêmio por uma proposta. Ele tá indo embora do Grêmio porque o Atlético acordou de manhã e resolveu o que é utilizar, cara. Mas, Baldassio, só me parece... E aí eu acho que a gente tem que ter uma relação com a verdade aqui. O Grêmio não pagou esse jogador ainda. O Grêmio atrasou o pagamento em razão da pandemia. Me parece, e acho que isso é lógico até, que se tivesse pago a discussão era outra. Pode ser. Aí tem que conhecer o contrato, César. Por isso. Não, não, mas isso serve para os dois argumentos. O que o Grêmio sempre colocou é... O contrato, pelo menos oficialmente, que a gente tem do Grêmio é... Só sai se tiver uma proposta. A gente só entrega o jogador se tiver uma proposta mais vantajosa. Só que é isso que nós estamos ponderando aqui. Bom, diante dessa circunstância, o Grêmio ficou sem ter o que fazer porque não pagou. E o Baldasso é o sujo falando mal limpo. Porque o Inter também está cheio de dívida e o presidente Medeiros não está dormindo por causa disso. É que eu acho que não cabe. O Inter foi na FIFA por causa de Udinese. Não pagou Nicolás, não pagou Cuesta, não pagou Edenilson. Não pagou a necessidade que vocês têm de enfiar o Internacional na história. Mas tu que botou... Por que vocês têm que obrigatoriamente enfiar o Inter na história? Foi tu que botou, Baldasso. Nós não podemos fazer uma crítica ao Grêmio simplesmente por estar criticando o Grêmio? Foi tu que botou dizendo que faria um novo decreto de calamidade pública em Porto Alegre. Que, aliás, acho que ainda está valendo. Por conta do Caio Henrique, se fosse do Inter, quem grenalizou e quem colocou o Inter na parada foste tu, parceiro. A minha opinião sobre isso é o seguinte. O Grêmio fez uma... Pelas poucas informações do contrato. O Grêmio teve que fazer uma concessão. Ou seja, eu acho que não é o modelo ideal de contrato. Mas são concessões que um clube tem que fazer para tentar ter um jogador do que late do Caio Henrique. Pronto. Eu acho que é isso. Eu entendo assim. Ah, o contrato foi mal feito? Sim, mas foi uma concessão para que o Grêmio tentasse ter o Caio Henrique. Agora, entrou uma pandemia. O jogador do Atlético testou positivo. São circunstâncias que acontecem. Não, e por exemplo, para contratar o Cortez foi mais fácil. Não tinha complicação nenhuma. Qualquer papel que se desse em branco o Cortez assinava. Tassiano também. Tassiano e outros tantos. É como disse o Merenguete. É um jogador de um outro que late. Ele jogou menos partidas pelo Grêmio porque também ele estava à disposição da seleção para a Olímpica. Senão ele teria jogado um pouco mais.